Olá gente amiga, aqui acompanha sempre Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, TV Vaqueira está chegando aqui ó, na área de barragem, aqui é EBI 3, aqui da cidade de Salgueiros, essa estação do dobiamento que eleva as águas aí para o canal Eixo Norte da Transposição. Eleva as águas aí para a barragem de Negreiros e depois desce aí num desnível para o canal Eixo Norte aí da Transposição. A gente está aqui nessa área hoje, resolvemos vir dar uma volta, trazer algumas imagens aí para todos vocês. Vamos acompanhar aí na TV Vaqueira. Nós estamos chegando, vou mostrar aí a todos vocês um pouquinho aqui da área da EBI 3, que é a estação de bombeamento. Vamos ver também se está desligada, se está ligada, trazer essa informação aí na TV Vaqueira. Aqui, antes dessa estação de bombeamento, tem a barragem de Mangueira, né, uma barragem que tem aqui próximo. Aí ela manda água aqui para o poço e depois essas águas são elevadas aqui a partir da EBI 3, são elevadas para o canal Eixo Norte da Transposição. Vamos seguindo, vocês conhecendo um pouquinho aqui da Transposição do Rio São Francisco aqui no município de Salgueira. Ali na frente tem uma subestação, né, que é a que mantém aí as operações de energia. Fica ali na frente, ó, já estamos chegando. E aqui na frente tem a EBI 3, que é a estação de bombeamento aqui do Eixo Norte da Transposição. A gente, de vez em quando, dá uma visitada aqui. Eles não gostam muito é que a gente faça imagem da parte de dentro aqui, mas aqui por fora a gente circula tranquilamente. Ó, a subestação aí na frente, ó, a subestação aí na frente. Vamos até mais na frente para vocês verem um pouquinho. Então, essa subestação é a SE N3, né, é que mantém aí o sistema aqui funcionando, uma grande subestação, né, de energia. Deixa eu mostrar só a vocês, pra vocês verem aqui como é, ó. Ó, como é aí, ó, os transformadorzão ali, ó. Então, são grandes, né, não é fácil, não. O sistema de transposição é uma grande obra. Eu acho que a obra mais importante do Brasil nos últimos... nos últimos séculos foi a transposição aqui do Rio São Francisco. Ó, aqui na frente, gente, depois dessa cerca, é proibido passar. Tem uma... Tem um poço. É um poço de água que recebe água lá da... da... da barragem de Mangueira. E a partir aqui da EBI3, essa água, ela é... ela é bombeada para a barragem de Negrezes e depois dessa aí, num desnível... é... pelo canal, né. Ó, aqui é a entrada, né, eles não permitem... eles não permitem entrar. A gente vai ver se consegue... fazer algumas imagens aqui por perto. Então, toda essa estrutura que vocês estão... acompanhando, esse caminho todinho que a gente tá fazendo... eles... é aqui o... parte da EBI3. EBI3, ó. Ó, ali a estação, né, de energia... e ali, ao lado da estação, tem um poço... que mantém a água, né... mantém um... um... a água que a EBI3... que a bomba joga lá pro nível... o nível lá... lá de cima. A gente aqui visitando hoje... trazendo aí informações aí pra todos vocês que tá... acompanhando... o nosso trabalho... Cabo Jorge TV Vaqueira direto... aqui de... Salgueiro, né. Área... Vamos parar ali na frente pra gente poder... Parar ali na frente pra gente poder fazer alguns vídeos aí... pra todos vocês... aí acompanhando o nosso... trabalho. Ó... Isso aqui é tudo... nós estamos... nós estamos beirando aqui... o canal, né... beirando aqui o canal... eixo norte da transposição... do rio São Francisco. Então é isso, gente. Aquele abraço... Cabo Jorge TV Vaqueira... o sertão se liga aqui. Ele tem... realizar uma carta hoje.